Que bom que você está aqui! Seja bem-vindo ao segundo devocional do mês de março em nosso propósito. Lembre-se de seguir uma de nossas redes sociais ou se inscrever em nosso canal para receber nosso propósito diariamente. O nosso assunto de hoje é circuncidando o nosso coração. Esse devocional se refere à nossa leitura diária. Os capítulos 29 a 31 de Deuteronômio. No capítulo 30 vemos uma promessa de Deus, cumprida na vinda de Cristo, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Estávamos mortos nos nossos pecados, e Deus enviou o Seu Filho para nos reconciliar com Ele, revelando o propósito das leis do Senhor em nossos corações. Como diz o texto, a aliança feita com Abraão na carne agora foi feita no Espírito e em nossos corações. Essa aliança eterna de Deus foi feita com todos os que crerem no nome de Jesus. Através de Cristo, Deus coloca em nós um novo coração, disposto a amar e obedecer a Deus, para que possamos estar com Ele para sempre. Nenhuma religião possui um Deus assim. Em toda religião o homem parte de encontro a um Deus e precisa providenciar sacrifícios e meios para chegar a esse Deus. O nosso Deus providenciou um sacrifício para nos salvar, Ele nos buscou quando estávamos perdidos e nos encontrou, como o pastor que busca sua ovelha perdida. Interessante que Deus diz a Israel que suas leis não estariam longe deles, que deviam ter isso em suas mentes e corações. Não está encoberto de ninguém a vontade de Deus, todos nós a conhecemos. Em Deuteronômio capítulo 30 verso 11 está escrito, porque este mandamento, que hoje te ordeno, não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Oremos hoje para que nosso coração esteja aberto para guardar e cumprir as leis de Deus, através do Espírito Santo. Ah, mas não estamos mais no tempo da lei, você me dirá. Mas Jesus disse que não veio abolir a lei, mas sim dar completude a ela, e através da salvação Deus imprime em nosso espírito a lei. E agora nós a cumprimos por amar a Cristo. Como Ele mesmo disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Que possamos amar a Deus acima de tudo em nossas vidas, entendendo que esse é o desejo do Senhor. Esse foi nosso devocional de hoje. Não deixe de compartilhar essa palavra, precisamos estar sempre cientes que Deus busca em nós um coração sincero e temente, não que tenha medo mas, sim reverência pela sua presença. Deixe um comentário dizendo algo que gostaria de compartilhar. Que Deus abençoe nosso dia.